Música Para com isso, para, para! Ei, por que você está usando isso? Como assim? Por que, Diana? Eu sou um super herói! Você ainda está de graça com isso? Oxe, não é brincadeira não, eu sou um super herói de verdade! Olha, não existe super herói, super herói é coisa de filme! Claro que existe, você que é chato não acredita, mas ó, um dia eu posso te provar! Uhum, mas essa eu quero ver! Então só espera, porque eu consigo fazer qualquer coisa, quer dizer, tem uma coisa que eu não consigo fazer ainda! Ah é? O que? Tirar seu mau humor! Seu ridículo! Eita, tem uma menina chorando ali! Tadinha, será que ela está perdida? Olha, meus poderes não dizem que é isso! Roger, para de graça! É sério, a menina pode estar com problema, até vezes perdida! Eu sei que é sério, eu sei que está achando que é brincadeira! Mas olha, eu vou lá e vou salvar ela, e você finalmente vai acreditar em mim! Meu Deus, que menina pode estar com problema! Oi, meu nome é Roger! Eu sou um super herói! Que super herói? Sim, mas eu estou com o tempo e o livro agora, sabe? E vim aqui só para te ajudar! Você não pode me ajudar! Claro que sim! Você quer ver? Olha, eu vou me cobrir inteiro e vou desaparecer! Eita! Eu acho que não deu certo! Porque eu trouxe a capa errada, né? Será que não é minha capa mágica? Você é muito engraçado, Roger! E você é muito legal! Ei, você quer brincar comigo? Sim! E você é muito legal! Nossa! Agora eu cansei! Eu também, mas agora eu não estou mais triste! Está vendo? Tudo graças aos meus poderes de super herói! Você viu aquela menina ali? Ela é a minha irmã Diana! Vamos lá? Vamos! Essa daqui é a minha irmã Diana! Olha, ela não gosta que falem! Mas ela também é uma super heroína! É que ela não quer que descubra a identidade secreta dela, sabe? Tony, para com isso! Diana, eu não vou falar para ninguém seu segredo! Tá bom! Obrigada! Você me salvou mesmo, Roger! Que eu ficava aqui todos os dias, sentada com o meu gatinho brincando! Ele foi morar lá no céu! Olha, sempre que precisar, é só me chamar que eu venho correndo! Caramba! Acredita em mim agora? Não entendi! Como assim? Diana, você está sempre brava, emburrada com tudo! E sempre se achando só porque mais velha! Eu não fico assim! Você nem percebeu! Não percebeu o quê, Roger? Que a Mel só precisava de uma pessoa do lado dela! Às vezes, é desses poderes que as pessoas precisam! E quando eu falei para ela que você era uma super heroína, é porque é de verdade! Todos os dias, você usa os seus poderes para me salvar! Como assim? Não entendi! Ó, eu sei que às vezes sou meio bobo, e você é mais sério! Eu aprendo muito com você! Além disso, você está sempre preocupado comigo e vive cuidando de mim! Olha, e esse poder é o mais legal de todos! Eu sou seu irmão, Roger! É claro que eu sempre vou cuidar de você! Viu, minha heroína? E se você parasse de ser chata e se juntasse comigo para salvar as crianças desse parquinho? Tá bom! Vamos logo para casa, antes que o papai e a mamãe briguem com a gente! Vamos! , vamos lá! Vamos! 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 Amém. Amém.